E olha, começou hoje em todo o país a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Nas regiões oeste e noroeste paulista, mais de um milhão de pessoas devem ser imunizadas. Priscila Andrade está em uma unidade de saúde de Aracatuba e ao vivo tem as informações pra gente. Priscila, bom dia pra você. Quem que pode ser imunizado? Bom dia pra você, Casa Grande. Excelente dia pra todo mundo. Quem pode ser imunizado primeiramente nessa categoria, nesse grupo prioritário, são crianças de seis meses até cinco anos, gestantes e mulheres que acabaram de ter bebê com um período de 45 dias. Esse é um primeiro momento dessa campanha tão importante contra a gripe e influenza, que é uma doença muito séria e que as pessoas precisam estar atentas. Só que no segundo momento vai acontecer aí um outro grupo prioritário, que aí vai ter a vacina oferecida entre os dias 22 até o dia 31 de maio. Mas eu estou conversando aqui com a Cidanava, ela que é diretora de saúde aqui de Aracatuba, pra explicar pra gente por que que durante uma campanha dessas, alguns grupos são prioritários e outros não. Olá. Na verdade o que acontece é que é priorizado as pessoas mais susceptíveis, ou seja, a gestante, a puérpera e a criança. Aí no segundo momento são os idosos, são os profissionais da área de saúde, as pessoas com doenças, portadoras de doenças crônicas, indígenas e profissionais da área de saúde também. Por exemplo, as pessoas que não se enquadram nesse grupo prioritário, quando é que vão poder ser vacinados? Olha, porque na verdade a proposta desta proteção, desta campanha, é primeiro atender as pessoas que têm a necessidade como grupo prioritário, pra que justamente isso não aconteça de aumentar, ou que seja, pessoas saudáveis venham adquirir a gripe. Mas no momento nós trabalhamos, o Ministério da Saúde, ele preconiza esses grupos prioritários. Nós temos uma meta a atingir. A Aracatuba está munida com vacinas, com doses de vacinas pra todo mundo? Até o momento nós não temos nenhuma informação, tá, a respeito de falta de vacina. Nós estamos trabalhando com a possibilidade e a vontade de vacinar todas as pessoas dos nossos grupos mesmo, atingir a nossa meta. Bom, a campanha começa hoje, dia 10, nesse primeiro momento desse grupo prioritário, e vai até dia 19 de abril. É importante reforçar que o pessoal de casa vá, compareça, busque a vacina, até porque no ano passado a mesma campanha precisou ser prorrogada várias vezes, porque as pessoas não estavam procurando. Então, na verdade, é importantíssimo que as pessoas entendam que essa não é uma gripe simples, a proteção confere a três sorotipos do HN1, que é uma gripe que se não cuidar, ela pode ser fatal. Então, a pessoa precisa procurar. É importante também que ela não deixe pra esperar o último dia, porque às vezes acontece, as pessoas vão deixando pro último dia, pro último dia, e acaba, às vezes, nem se vacinando. Então, é importante que elas compareçam nesse período que as unidades estão abertas para atendimento. E é importante até lembrar, né, Cida, e reforçar também, que muita gente reluta em tomar a vacina contra a gripe porque acha que vai ter uma gripe, coisa que não é verdade, isso é um mito. É um mito. O pessoal tem que entender que isso é um mito. Às vezes a pessoa toma uma gripe e o sistema imunológico, por algum motivo, está um pouco debilitado, ela acaba tendo alguma situação, estado gripal. Só que ela tem que entender que ela está sendo protegida por uma gripe que pode ser fatal, que é a HN1. Ela passa por um momento de gripe, no entanto, ela vai estar protegida contra a HN1. Muito obrigada pela entrevista. Cida, Casa Grande, então, está na hora de atualizar a carteira de vacinação, até porque nós estamos passando por uma mudança no tempo. Então, tem que aproveitar essa data, vai até o dia 31 de maio, atenção aos grupos prioritários. Casa Grande? Exatamente isso. E vale para todo o Estado e para todo o país. A gente trouxe a Aracatuba como exemplo, mas todo mundo de toda a nossa região tem que procurar a vacinação nesse período durante a campanha. Obrigado pelas informações. Priscila Andrade falando ao vivo aqui com a gente.